A Rua Vida desperdiçada no saio da corrupção Os valores antes estais já não acendei a razão Entraste no mandamento do qual não podes sair Mal começaste a ter louco, deixaste logo de molir O business continua e já tens onde vestir Sou planta da rua, não consegues me oprimir Continuo a sentir esta pura melodia Só contos da rua, tal e qual como eu os via Mas nunca sentia, tamanha desunião Todos niggas agora não com o choque na mão A corpina do irmão, pelo motivo errado Niggas matam niggas só para dar para o malcriado Acertes todo o dia mas estás com o olho fechado Yoshi na carola, deixa-me concentrado Enquanto vais subindo de estatuto Com putos nas esquinas apaiar o teu produto Vai melhor procura mas não dura um minuto Foi tudo desmarcado, não sobrou nem um charuto Quantos ficaram à pedra da cobra O judiciário investigou mas não achou nenhuma prova Judiciário, PSPs, repartes, FTPs Quantas vezes no outro viam-se, incluídos em porquês E vocês, o caco, realce toda esta disputa Caco, mas agradeço dar mais força à nossa luta Pelas ruas da cidade Pede-se muitos inocentes Para dizer a verdade já temos falhos de incidentes São estas as ruas onde caminham as nossas gentes São estas as ruas onde caminham as nossas gentes A rua para alguns é apenas um lugar de passagem Enquanto para outros é lá que eles agem Esta geração é uma rua vicente Pelas ruas tudo se passa, movimento é constante A rua para alguns é apenas um lugar de passagem Enquanto para outros é lá que eles agem Esta geração é uma rua vicente A rua vicente, a rua vicente Nasce um novo dia, nasce uma esmeralidade Uma nova filosofia, uma meio que a cidade Espreita pela janela, espreita agora e vê Ouve a cérebro esta sequela que agora é cantada e é rapê O trânsito de trânsito que te deixa bem sessado E num momento o trânsito de entre surge ao teu lado No outro ponto, és alguém a dar pesada que mais à frente Um encontro que dá acesso à esquadra na cidade A violência faz barco cotidiano Vivo-se como no pés no mundo rano Tu vivo africano E ainda o cigano E ainda o indiano Submo-tornado em cena da faça falar pelo cano Nesta nossa cidade Vivo-se-me na calamidade Gerações na cidade Procura-se-o a metade Polição, discriminação Vivendo lado a lado Putas e chulos que são Imagem do bocado Aqui na cidade Faz-se muitas amizades A maioria é de falsidade Que só faz perversidades Virando o rosto Viso-me indigo mal-disposto Ressacado pelo monstro Do vinho do mal-posto Traficantes de droga Vou fazer o seu negócio Muita gente quer instalar Fazer da pedra o seu sócio Então vou com o cavalo Do aviso e toco a heroína Coitado é esse o saúdo que a morte o destina À noite continua toda a vaga de assaltos Toda gente quer a sua vida Viver momentos altos Esta é a vida da rua A vida na cidade Desmenta alguma a tua vida Realidade Rua para alguns apenas um lugar de passagem Enquanto para outros é lá a mesma mensagem Esta geração Rua Vicente Pelas ruas tudo se passa Movimento é bastante Rua para alguns apenas um lugar de passagem Enquanto para outros é lá a mesma mensagem Esta geração Rua Vicente A Rua Vicente A Rua Vicente Nas ruas da cidade Nem terminou-se fatal Este tema é atual Banal As ruas de Portugal A realidade original não estará a ser mudada Volta ao ilegal A realidade está viciada Alimentada pela droga Todo aquele que a consuma A verdade é que hoje em dia pelo menos toda a gente fuma O clipe que assuma A realidade Nossos dias Atualidades Nossos pais Idades E por frias Pelas ruas da cidade Pelas ruas da cidade Pelas ruas das ruas da cidade A rua para alguns é apenas um lugar de passagem Um pão para outros é lá que eles agem Esta geração a rua é viciante Pelas ruas tudo se passa, o movimento é constante A rua para alguns é apenas um lugar de passagem Um pão para outros é lá que eles agem Esta geração a rua é viciante A rua é viciante, a rua é viciante A rua para alguns é apenas um lugar de passagem Um pão para outros é lá que eles agem A baixa geração, a rua é viciante Pelas ruas tudo que passa, o movimento é constante Rua para alguns é apenas um lugar de passagem Um punk para outros é lá a melhor passagem A repente apenas fica, só dá que se foi embora E apenas a imagem de quem hoje quando chora E até a próxima 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 E até a próxima